Abertura Faria até de graça Estão pagando bem a gente O prazer é ainda maior Pra ver um grande jogo de futebol Com você, Milton Leite Que fase Que espetáculo de lançamento Tá certo, tá certo Pelo chão, dificulta a defesa Tava bem ali, tomou a bola Gerardi Jogaram a bola ali Na direção da área do adversário Tem que mandar a bola lá na frente Aí não Opa, quem vai pegar essa bola aí? Olha que lançamento ele fez Estamos chegando a metade do primeiro tempo E ainda ninguém chutou a gol Parabéns aos envolvidos Meu Deus, que chutaço Uma defesa sensacional Esse era aquele gol Que todo mundo achava que ia entrar Menos o goleiro Que fez uma defesa incrível Saltou e tocou de cabeça Chegou na hora certa Chegou na hora certa Que bolaça Lá vai ela pela lateral Jogou a bola lá pela ponta Foi bem ali na defesa Tentou marcar Maravilhosa defesa do goleiro O goleirão salvou os companheiros de defesa Que bobearam no lance Olha só de onde ele mandou pra área Pode seguir Pode seguir Não tem marcação Perdeu o equilíbrio Opa, quem vai pegar essa bola aí? Renard Colocou a bola na frente Fez o passe por entre os zagueiros Olha só que grande arrancada O toque Gol Isso é que é tempo de bola Soube se posicionar corretamente Não estava impedido E fez a festa Caminho aberto 1 a 0 Tá aí um jogador que sabe fazer gol A cada 100 oportunidades Ele marca uma 103 Essa bola aí, rapaz Foi lá pra frente Fim do primeiro tempo O ataque fez a diferença na frente Mas foi o meu campo Fundamental na criação E na contenção Tá fazendo muito bem o seu trabalho E justificando a vitória 1 a 0 E nada decidido Vamos ver na segunda fase O que acontece A bola rola de novo Sagoev Vai daí Espetacular A defesa do goleiro Grande goleiro é assim Faz fácil Uma defesa Que é difícil de verdade Gostei Gostei Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Ele tem uma ótima oportunidade Ele tem uma ótima oportunidade Dá pra bater Correu para receber a bola enfiada Mas não deu tempo pra finalizar Ele é muito habilidoso Hein? Tô gostando Jogou na área Jogou pra longe Tirou o perigo dali Tem de ter cuidado Com a velocidade Do ataque dos caras Então é por isso Mauro que eles estão Marcando mais a distância? É por aí sim Milton Ele tá dando espaço Pro cara Tentar ganhar em velocidade É uma estratégia Nem sempre dá certo Você não deixa muitas vezes O seu goleiro exposto É lateral Sensacional o passo Vem coisa boa por aí Mostrou vontade de chegar na bola Mas infelizmente Não deu pra fazer mais nada O juiz está marcando a falta Aqui está o cartão amarelo E foi merecido Ele demonstrou muita disposição Saindo defesa Do futebol na vida É preciso ter equilíbrio Você tem que tentar atacar o jogo todo Mas também tentar marcar Cercar o adversário Que hoje eles estão fazendo muito bem Essa era pra fazer 2x0 Era um gol pra abrir 2 de vantagem no confronto Não dá Foi falta E o juiz está confirmando Um passe rasteirinho Um passe rasteirinho Beleza É, ele não caiu no drible não Ele sofreu uma entrada dura Recebeu a falta E terá uma oportunidade na cobrança O goleirão O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente Pegou em cheio de voleio Não vai acontecer mais nada O juiz está encerrando a partida É sempre importante começar vencendo Algum comentário sobre a partida de hoje? Começar a campanha com vitória Sempre dá moral pro elenco Pra torcida Obrigado Mauro Por estar conosco Nesta tarde E vamos neste instante Encerrando a nossa transmissão Tchau 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 Tchau